Olá galera, tudo bem? Agora é o seguinte, eu comprei um suporte de estepe da Rino e chegou pelo correio aqui, pelo correio, pela transportadora, né? Para eu colocar no X3, eu coloquei, ó, ele vai preso aqui, tá vendo? Vai preso aqui, ó, você levantou o teto lá, você enxerga os parafusos lá, tá? E você coloca ele, fica bem firme, ó, preso ali também e preso lá. Já tem a furação certinha, tá? Ó, macarrino, é, comprei pelo, pelo site, né? Pela internet e, e chegou, levou aí uma semana praticamente para chegar e acabou chegando o suportinho, gostei, ficou bem legal. É, se eu não me engano, acho que foi R$ 1.600 que eu comprei. É, tô pondo aqui embaixo para vocês o site que eu comprei, tá? Infelizmente, o pessoal esqueceu de mandar a cinta que prende aqui, né? Porque o pneu agora é preso com uma cinta, tá vendo? Ele tem uma garra aqui, tem uma garra aqui e tem uma garra do outro lado, né? E ele é preso com uma cinta aqui que trava. O pessoal esqueceu de mandar a cinta. Eita! É uma loja que eu comprei, vem, acho que de Minas Gerais. Tá aqui o site, tá aqui embaixo, para quem quer comprar. Tem bastante coisa legal lá, viu, pessoal? Tem para-choque, tem barra de LED, maçaneta. Comprei, inclusive, as maçanetinhas, sabe? Do... Do X3, é essa aqui, ó. Tá? Então, já comecei a soltar aqui, ó. Tá vendo? E ela vai aqui, para você abrir. Porque esse fiozinho aqui, ele começa a esgarçar tudo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a maçaneta, como que se põe ela colocadinha. Fechou, pessoal? Então, é isso aí. Suporte de estepe do Canan X3, do Maverick. E para estepe, né? Gostei, coloquei pneu em cima aí, ficou bem legal. Detalhe é o seguinte, aqui tem um encerramento, o carrinho está tudo sujo, né? Mas aqui ainda cabe o cooler, tá? Então, o cooler abre aqui, dá espaço para o cooler. Tá? Então, por isso que eu comprei esse estepe aí. Ficou... Ficou bem legal no carrinho. Eu gostei aí. E é bom que, quando você vai fazer a expedição, passeio mais longe, você acaba tendo o estepe aí. Fechou, pessoal? Obrigado aí pelos views aí que nós estamos tendo. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida aí, alguma sugestão, manda para a gente aí. Que a gente vai decifrando aí os enigmas do Canan, do X3 e demais brinquedos aí. Fechou? Forte abraço, então, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fica aí, porque daqui a pouquinho tem a maçaneta aí. Forte abraço para vocês. E aí